Glashard de novo Com essa nuvem aí, fada na minha cara Sei lá o que isso, ou seja, um peido que ela manda pra frente Beleza, seria interessante esse golpe, né? Um peido pra frente Se passa, ele até tem, né? Às vezes o Pokémon tá escutando estranho Tem que perceber que tem um golpe baseado numa flatulência, não tem não? Tem, mamãe, um golpe parecido numa flatulência? Não? Sei lá, que reflexão aí no Big Gamer É, não é coisa mais aleatória que eu já falei não É bem aleatória, mas não é mais aleatória